E hoje nós vamos falar sobre esse tema, evolução química, sua viabilidade. Vamos mostrar que as moléculas falam e não mentem, não é? Então, gostaria de convidar você a me acompanhar nessa discussão, tanto você aqui no Mackenzie, você pela internet, essas palestras vão ficar disponíveis para download, não é? A gente sabe que as pessoas se interessam, vão fazer o download, vão divulgar essa avaliação da viabilidade química da evolução. Bom, por que falar da evolução química? Porque a evolução, na realidade, ela tem três grandes etapas, não é? Na evolução, nós temos três grandes etapas, três grandes elos. Ela se divide em três. Primeiro, nós temos a evolução cosmológica, não é? Como dessa explosão inicial do Big Bang, nós pudemos chegar a um planeta com as condições ideais para sustentar a vida? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é como, através de moléculas inanimadas, pequenas moléculas, nós conseguimos chegar nessa entidade que nós conhecemos como Luca. Eu vou me permitir aqui, não é? Você vai me permitir também chamá-la de Luquinha, não é? A primeira espécie, a primeira forma de vida. Então, essa é a evolução química, não é? Evolução cósmica, evolução química. E a partir desse Luca, aí sim nós temos a evolução biológica ou bioquímica, não é? A partir do Luca, nós chegamos nessas formas maravilhosas, lindas, não é? De vida. Isso aqui é minha filha, Nina, não é? Está ali. Então, nós temos que, no modelo, na estrutura da evolução, encontramos explicações tanto para evolução cósmica, química e bioquímica. E a química, a evolução química, você percebe, ela está no centro, não é? É o meio desse processo. Então, se nós não explicarmos muito bem essa evolução, o elo se rompe, não é? Se rompe bem ao meio, ele se parte ao meio. Então, nós temos, nesse modelo, temos a obrigação de encontrar uma boa explicação para a evolução química. Bom, por que nós temos que falar sobre a viabilidade da evolução química? Porque a vida, como nós vimos nesse simpósio, vários palestrantes comentaram sobre isso, ela faz parte das ciências históricas, ela é tratada pelas ciências históricas, não é? E o que nós estamos procurando dentro dessa investigação? Uma causa, não é? Para a vida, uma causa conhecida, necessária e suficiente. Então, essa causa tem que ser viável. Por isso que nós vamos falar da viabilidade da evolução química. E como nós vimos também nesse simpósio, existem duas causas que estão competindo, não é? A evolução e o design inteligente. Então, nós temos, não é uma opção, nós temos a obrigação de avaliar essas duas causas para podermos fazer a melhor inferência. Então, a gente tem que fazer uma avaliação detalhada, exaustiva, equilibrada das viabilidades dos concorrentes. Então, nós temos dois concorrentes aí, não é? São concorrentes de piso, que estão defendendo as suas posições. Então, a gente tem que avaliar a viabilidade. E vamos deixar esses dois competindo para, depois dessa competição, escolhermos a melhor inferência. Então, nós temos que avaliar a viabilidade, é nossa obrigação. E a gente tem que também procurar saber se não nos estão vendendo gato por lebre, não é? Essa é uma obrigação do cientista. Muito bem. Por que analisar a viabilidade da evolução química? Porque na árvore da vida, na árvore da vida, onde está a evolução química? A evolução química é a raiz, não é? E o Luca é a base do tronco. Então, para que essa árvore se sustente, a raiz e a base do tronco tem que se mostrar as duas viáveis. Muito bem. Por que analisar ao nível molecular? Bom, você sabe, você é químico, não é? Me disseram que boa parte da plateia hoje é de químicos. Estou certo? E nós químicos sabemos que a gente entende mesmo como as coisas funcionam ao nível molecular, não é? As moléculas que regem esse universo, não são? Tudo é química, não é? E quando nós entendemos como os processos ocorrem ao nível molecular, a gente tem um entendimento completo, pleno, não é? Então, as observações anatômicas são importantes. Alguns palestrantes compararam os bicos dos passarinhos, outros compararam semelhanças entre ossos, não é? Desenvolvimento de alguns órgãos, mas a gente, quando a gente quer entender realmente como a vida funciona, a gente tem que procurar nas moléculas as respostas. E por que analisar ao nível molecular? Porque as moléculas apresentam na sua constituição informações essenciais. As moléculas são a caixa preta da vida, não é? Você lembra desse acidente da Air France? Um amigo meu faleceu, infelizmente, junto com a sua esposa e seu filho. E por que que estavam procurando a caixa preta? Uma procura que ainda não cessou, não é? Querem encontrar a todo custo. Porque naquela caixa preta eles vão poder decidir, não é? Se encontrarem a causa. Será que foi um acidente? Ou um design inteligente? Ou uma ação inteligente? Ou uma ação não muito inteligente, não é? Então, se temos a caixa preta, temos as informações. E as moléculas nos dão as informações. São as caixas pretas da vida, não é? Então, quando olhamos o DNA, nós vimos bastante isso nesse simpósio. Quando olhamos as proteínas, nós, e se somos capazes de interpretar essas informações como químicos, não é? Nós escutamos nelas os ecos moleculares que revelam os segredos da nossa existência. Muito bem. Então, se temos um processo, uma evolução química, o que é que temos que explicar, não é? Como é que é o Luquinha? Como é que será que esse primeiro ser estava constituído ao nível molecular? Então, alguns falam, é uma forma rudimentar de vida. Mas será que, como cientistas, a gente ouviu também nesse simpósio, que ciência é uma arte de quantificar, medir, não é? Determinar valores. Será que nós podemos, hoje, com conhecimento adquirido, fazer uma análise química quali e quanti do Luquinha? Análise quantitativa, qualitativa, do ponto de vista molecular do Luca? Isso é possível, não é? A gente tem muitas informações hoje de como esse ser teria que ter sido constituído ao nível molecular. e eu vou discutir algumas dessas características com vocês, não é? Olha, primeiro ele teria que ter vida, não é? É difícil de caracterizar a vida, mas algumas características, algumas funções são essenciais. Esse primeiro ser, ele teria que ser capaz de se reproduzir. Autopreservação. Teria que ser capaz de armazenar e processar energia. Autossustento. Armazenar e processar informação. Automação. Stephen Mayer falou bastante, não é? Durante os dias que ele esteve com a gente aqui sobre isso, não é? Então, essas são três características essenciais, não é? Não dá para abrir mão de nenhuma delas. E para que esse primeiro Luca, esse primeiro ser ao nível molecular pudesse fazer tudo isso, ele teria que ter no mínimo esses nove requisitos aí. Olha, ele teria que ter uma membrana com dupla camada resistente a flutuações de temperatura. Ele teria que ter uma membrana capaz de capturar energia externa. Um mecanismo para encapsular biomoléculas, todas as essenciais para a vida. Ele teria que ter canais e filtros proteicos. Teria que ser capaz de sintetizar macromoléculas, replicar essas macromoléculas. Teria que ter um código de replicação. E se ele quisesse ser algo mais do que o Luca, ele teria que ter um código de especialização. Ele teria que ter um mecanismo de subdivisão da membrana celular. E também teria que ser capaz de transmitir informação para o filho ou a filha do Luquinha. Isso, a imensa maioria dos químicos que estudam a viabilidade da evolução química admitem, realmente o Luca deveria ser capaz de fazer isso aí, não é? Mas será que seria só isso? Não, não é? O Luca teria que ter mais algumas coisas. E uma das que mais me fascina, e a gente tem atuado um pouco nessa área também, é que as proteínas, as unidades fundamentais, os polímeros fundamentais da vida, as proteínas, teriam que ter uma característica muito particular e especial. Todos os aminoácidos dessas proteínas deveriam ter a mesma quiralidade. E se nós formos avaliar a vida hoje, teria que ser a quiralidade L. Bom, químicos, não é? Se você não é químico, acho que você também sabe disso. A maioria dos aminoácidos dos 20 e os 19 apresentam esse fenômeno da quiralidade, não é? É como se fosse a mão direita e a mão esquerda. Processos não guiados formam os dois, numa mistura racêmica, proporção um para um. Mas será que proteínas são viáveis com misturas racêmicas? Não. A gente sabe disso, não é? A forma em proteína é tudo, é tudo. E é a estrutura tridimensional. Então, para que as proteínas desse Luca, do Luquinha, pudessem ser funcionais, todos os aminoácidos teriam que ser ou L ou D. A gente acha, pelo que a gente observa hoje na vida, L. Por quê? Você já se perguntou isso? Porque é o seguinte, imagine um desses aminoácidos, você trocar de L por D. O que vai acontecer? O que estava virado para a direita vai passar a estar virado para a esquerda. Você destruiu a estrutura e a funcionalidade. E se você agora quer colocar aminoácidos racêmicos em toda a sua estrutura, aquela única estrutura funcional, que já dá um trabalho imenso para você gerar. O Stephen Mayer fez os cálculos hoje cedo, não é? Uma probabilidade, uma proteína com 150 aminoácidos seria uma probabilidade em 20 elevado a 150. Agora, para os aminoácidos quirais, você teria que encontrar, selecionar, aumentar a sua seletividade, a sua restrição, num termo adicional, 2 elevado a 150. A homoquiralidade, nesse caso, passa a ser essencial, porque as proteínas funcionais teriam que ter os aminoácidos todos voltados para o municulado. Se você troca qualquer um desses e tenta fazer proteínas com misturas racêmicas, você gera uma enormidade de formas não funcionais. Então, a vida, gente, ela é inviável com moléculas racêmicas. Proteínas têm que apresentar quiralidade. Isso é uma restrição da sua função, que é fruto da sua tridimensionalidade. Então, o Luca deveria ter desenvolvido um mecanismo que pudesse selecionar aminoácidos com uma quiralidade específica. A gente que é químico, a gente sabe que isso é muito difícil, não é? Muito bem. Mas será que só seria isso? Não, não é? A gente olha a quiralidade do DNA e percebe que todos os nucleotídeos têm também pureza de quiralidade. E o que é mais interessante, a gente observar que, nesse caso, os nucleotídeos são D. É a outra, um é mão direita, outra mão esquerda, não é? Nesse caso, mão direita, D. Por que isso é fundamental também para os nucleotídeos? Porque a dupla hélice do DNA seria destruída se você trocar qualquer um desses nucleotídeos por um nucleotídeo com a orientação errada, invertida. Você também destrói a função do DNA. É na dupla hélice que ele é capaz de processar e armazenar informação. Então, o que teria acontecido com o Luca? Ele teria que ter um mecanismo para selecionar aminoácidos L e nucleotídeos D. Então, são dois milagres químicos, não é? Ao mesmo tempo que estariam ocorrendo no Luca. O que mais que o Luca precisaria ter? Ele precisaria ter um código, algum tipo de código para processar a informação. Muito provavelmente, o Luca, como a gente sabe, o modelo evolutivo, inclusive, assume isso. Ele teria o código 4x3. Por quê? A gente sabe que, para construir proteínas, do ponto de vista químico, os 20 aminoácidos são essenciais. É o mínimo necessário, em termos de equilíbrio e variedade de forças intermoleculares, para você conseguir moldar a forma tridimensional de suas proteínas. Então, vocês têm os aminoácidos polares, iônicos e aniônicos, e você tem quatro ou cinco de cada classe, dando uma graduação de forças intermoleculares. Então, você precisaria de um código 4x3, porque você precisa de, no mínimo, 64 códons. Por quê? 20 para expressar os aminoácidos, você tem código de pontuação, de terminação, você precisa de redundância nos códigos, porque o sistema de copiar essa sequência erra. Então, quando errar, você tem que corrigir esse erro com redundância. Então, ele precisaria de um código 4x3. É interessante a gente observar que o código 4x3 é a forma, em termos de codificação, mais eficiente de você transmitir informação. E o Luca conseguiu selecionar esse código mais eficiente. Olha, e por que seria esse código 4x3 que a gente conhece desde o início? Porque, será que códigos evoluem? O código é universal, não é? O código das histonas também é universal. A vida nos mostra que códigos não evoluem. Por quê? O exemplo que foi dado nesse simpósio, que eu estou usando aqui também, imagine o seu computador, ele trabalha com o código ASCII, não é? E tem uma sequência lá, de bits, um byte, que expressa a letra A. Eu vou ler aqui para você. É o 01000001. Imagine uma mutação no código ASCII que trocasse a letra A por uma letra W, Z. O que aconteceria com o seu sistema? Um prejuízo local? Não. Toda a sua lógica do código estaria aniquilada, arruinada. Se acontecer uma mutação no seu computador, no código, todos os seus papers, arquivos, cartas, estão arruinados. A letra A foi trocada pela letra Z. Todos os programas estariam arruinados. Seu computador você pode jogar fora. Então, códigos, gente, são imutáveis. A vida nos mostra isso. O código é universal. O código das histonas é preservado. Filos, todos os filos não têm o mesmo código. Então, códigos são feitos prontos, com toda a lógica de codificação e interpretação pré-estabelecida e são a todo custo preservados, porque, senão, o sistema é arruinado. Então, o Luca deveria ter esse código. Bom, será que só isso, gente? Não, tem mais um problema, não é? A gente percebe hoje na vida que, quando o DNA é copiado, ocorrem erros. E hoje está em torno de 1%. Vamos imaginar a evolução química. Então, provavelmente, no Luca, o erro ou era de 1% ou ainda maior. Então, o que é que o Luca precisava? De um sistema de correção. Imagine um manual de montagem da vida. Você vai copiar esse manual e tem um erro de 1%, 2%, arruinado a vida. Então, aqui é um outro dilema. Ovo-galinha. O que veio primeiro? O DNA e o seu código ou o sistema de correção? Sem a correção, a vida estaria arruinada, não é? Então, o Luca deveria ter, ao mesmo tempo, o código e já um mecanismo de correção. Existe um outro grande problema, não é? É o maior dilema, ovo-galinha da vida. O Luca, provavelmente, gente, ele deveria ter já os DNAs e as proteínas prontas. Por quê? Porque o DNA sintetiza proteínas. E para sintetizar o DNA, a gente precisa de um conjunto de proteínas e enzimas. Não é um dilema ovo-galinha muito grande. E as pessoas ficam tentando dizer, não, veio o ovo primeiro, veio a galinha. Ninguém admite que o ovo e a galinha estavam juntos, mas não há como. A gente vai ver também em algumas colocações que eu vou fazer mais à frente. a gente sair fora desse dilema. Parece, gente, tudo indica que o DNA e as proteínas já deveriam estar lá no Luca, desde o início. O ovo e a galinha, desde o início. A gente vai ver algumas tentativas de sair fora desse dilema. Bom, tem um outro dilema, o ovo-galinha, que o Luca enfrenta, não é? É semelhante ao, eu chamo do dilema, a lá rei Midas, não é? Você conhece a história, não é? O rei, uma vez, ele pôde ter um desejo atendido. E o que ele disse? Desejo que tudo que eu toque vire ouro, não é? Faltou ao rei antevidência, não é? O que ele, no que ele falhou? Ele não pediu controle. Aí tudo que ele tocava virava ouro, não é? Foi terrível, foi drástico na vida dele, não é? Gente, controle é tudo. Então, imagine, por que é um dilema ovo-galinha, a lá rei Midas, no Luca? Imagina que o Luca teve todo um trabalho, agora ele tem um código genético, ele tem os genes que conseguem sintetizar algumas proteínas úteis, não é? E a maquinaria começa a funcionar, mas ela começa a funcionar e não para. E vai produzindo proteína, proteína sem parar. O Luca estaria afogado em proteínas e aniquilado. Então, existe a necessidade absoluta de controle. Teria que ter algum controle na expressão desses genes, não é? Tem até, em organismos simples, os porocariotos, tem uma estratégia muito interessante de economia, não é? Tem genes que expressam proteínas com a mesma função, eles estão agrupados nos operons, não é? Talvez ele tivesse que ter isso também, mas eu vou pular isso aí. O que ele precisa ter? Ele precisa ter um sistema de controle, não é? Um promotor, um operador, que pudesse ligar e desligar essa expressão proteica e controlar a sua intensidade. Então, ele teria que ter algum mecanismo que a gente chama aí de radiogenético, não é? Que pudesse ligar e desligar o rádio e controlar o volume da música, não é? Controle é tudo. Not too much, not too little, não é? Vocês já ouviram essa expressão? Então, ele teria que ter também esse mecanismo. Bom, gente, então, o que acontece com o Luca? Será que o Luca é uma coisa realmente simples? É uma forma simples de vida? É uma membrana rudimentar? Algumas moléculas que foram encapsuladas e conseguiram sustentar a vida como nós precisamos corretamente definir? Será que o Luca era uma carroça ou uma Ferrari? Será que o Luca era coisa de amador ou coisa de profissional? A gente viu pelas descrições anteriores que o Luca é uma coisa de profissional, não é? É uma Ferrari. A vida, gente, a vida é coisa de profissional, não é? E nós não temos uma única forma de vida. A gente tem várias formas de vida. Coisa de profissional. Muito bem, será que as evidências mostram isso? Que a vida realmente é coisa de profissional? Há um conjunto muito grande de requisitos químicos, quantificados, qualificados, não é? Por químicos. As evidências têm mostrado isso. Tem grupos que trabalham no limiar da vida. O mínimo necessário, qual seria o mínimo necessário para o organismo vivo, não é? Se autossustentar, preservar, processar informação e energia. E olha, qual é a forma mais simples de vida conhecida? Fatos, fatos. A forma mais simples de vida conhecida? Vida, vida como a gente deve definir, não é? Por completo, sem nenhuma colher de chá, não é? Sem abrir mão de nenhum dos pontos essenciais para a vida. É essa bactéria aqui, não é? Você pode ler a literatura, são trabalhos da Science, da Nature, gente que está fazendo um trabalho sério, não é? Mostra o que é? Olha, a bactéria, essa bactéria, Pelagibacterobic, é a forma mais simples de vida conhecida. Será que é coisa de amador ou coisa de profissional? É coisa de profissional. Por quê? Um genoma com 1.354 genes. Se você for olhar apenas para o conteúdo proteico desse ser vivo, um candidato para o Luca, ele tem 1.354 proteínas funcionais. Bom, mas o pessoal que trabalha no Limear da Vida faz algumas concessões. Então, olha, uma forma mais rudimentar, com algumas concessões já feitas, esse micróbio, micoplasma pneumonia, 667 genes. Por mais que você faça e faça algumas concessões e concessões e concessões, parece que há um consenso hoje, não é? Na comunidade científica que o mínimo para você sustentar a vida, 300 genes. É um DNA com 300 mil sequências úteis de base. O Stephen Mayer falou sobre isso hoje também pela manhã, não é? É um livro com cerca de mil páginas, não é? O mínimo. Olha, e parece que os dados também, as evidências que nós temos, dão suporte a essa ideia, não é? Esses estudos de Limear da Vida. Esse é um dos registros mais antigos de vida, não é? E ele se assemelha ao quê? A cianobactérias. Cianobactérias, você vai dar uma olhada e estudar sobre elas? Cianobactérias são coisa de profissional, não é? Não é nada tão simples. É muito mais complexa. Elas são muito mais complexas do que se imaginava para o Luca, não é? Gente, decoração demais no bolo da vida? Não. A vida é assim mesmo, não é? Um bolo extremamente decorado, não é? Não é coisa simples. Você precisa de muitas estruturas químicas, nanomáquinas, moleculares, membranas, sistemas de controle para sustentar a vida. Mas será que a gente pode fazer algumas concessões? Menos, por favor. Vamos fazer isso, não é? Vamos fazer um exercício de simplificação da vida. Vamos, com esse exercício, avaliar as viabilidades, não é? O Limear da Vida. O que a gente vai fazer? Olha, vamos deixar aquele dilema, ovo, galinha, não é? Vamos esquecer do dilema. Vamos imaginar que, na realidade, a gente não precisava do DNA e das proteínas juntas. Talvez a vida tenha se iniciado, do ponto de vista químico, a evolução química, com as proteínas ou com o RNA. E não vou pedir muito, não é? A gente não vai pedir muito. Eu não vou pedir muitas proteínas. Vamos imaginar uma única proteína. Esse exercício tem sido feito. Será que a vida seria viável, então, com uma única proteína? Ou um RNA, DNA? Vamos abrir mão do dilema, vamos abrir mão de toda aquela decoração que o bolo da vida precisa ter. A gente pôs uma única decoração no bolo, uma única proteína e vamos avaliar. Qual é o problema? Será que é viável isso? Uma única proteína? O que a gente precisaria ter? Disponibilidade e concentração dos building blocks. Eu, carinhosamente, vou chamar dos bebês da vida, não é? Os building blocks. Será que eles estavam disponíveis nas concentrações certas? Será que as condições de polimerização desses aminoácidos, a gente está tentando formar uma proteína, estavam presentes? Requer condições aníderas. Esse é um dos grandes problemas. O pessoal fala assim, não, então, tinha uma região muito quente, sem água e formou proteína, mas a gente sabe que fontes de energia rompem ligações, o equilíbrio favorece moléculas pequenas. São grandes problemas, quase que intransponíveis, para a gente formar essa pequena proteína. Vamos imaginar os 150 aminoácidos. Mas o principal problema que realmente mata esse processo é que a gente imagina, não é? Não sei se você imagina isso, a gente, quando pensa de aminoácidos, imagina que a única reação possível entre eles é a reação, a ligação peptídica, não é? Mas não é. Nós sabemos que quando aminoácidos são colocados para reagir, tem milhares de reações competitivas que são assassinas, não é? Do ponto de vista da polimerização, da formação de uma proteína. Então, eu fiz um exercício aqui de avaliação. À medida que os aminoácidos tentam se polimerizar para formar esse biopolímero que é a proteína, a probabilidade deles reagirem entre si, formando ligações peptídicas, permanece constante. Só que a probabilidade dessas reações laterais assassinas ocorrer, aumenta exponencialmente. Bom, mas será que a gente pode fazer mais uma concessão? Vamos tirar as reações laterais. Vamos imaginar que existe um processo, alguma forma de evitar essas reações laterais para formar essa única proteína. Então, olha, as reações laterais não ocorrem. Será que seria possível formar essa pequena proteína, 150 aminoácidos, que pudesse dar origem à vida? Alguém pode dizer assim, olha, tem uma lei, uma necessidade, ela se formou por necessidade, a predestinação bioquímica, uma lei que dirigiu as reações entre os aminoácidos para que eles formassem ligações peptídicas. Será que isso é viável? É possível? Gente, se existisse essa lei, a vida estaria aniquilada. Se existisse uma lei que dissesse, olha, glicina, você tem que reagir com alanina, alanina tem que reagir com glutamina, e assim por diante, o que aconteceria? Se essa lei existisse, se as ligações fossem periódicas, regidas por leis, a diversidade da vida iria para o espaço. Nós não teríamos mais a possibilidade de formar as proteínas com a diversidade necessária. Então, essa ideia, os químicos prebióticos que trabalham com a evolução química já abandonaram. Bom, e o acaso? Stephen Mayer, de novo, comentou sobre isso muito bem. Será que o acaso poderia formar, estamos esquecendo as reações laterais, não é? Uma proteína funcional com 150 aminoácidos, gente, à medida que os aminoácidos vão reagindo entre si, formando proteínas, não é? A diversidade de proteínas que podem ser formadas aumenta, não é? De uma forma explosiva, não é? E para a gente conseguir uma proteína funcional com 150 aminoácidos, a gente teria que selecionar, não é? Você vai assistir à palestra do Stephen Mayer, ele tratou muito bem sobre esse assunto, detalhadamente, você teria que selecionar uma proteína entre 10 a 195, elevado a 195. Isso esgota todos os recursos probabilísticos do universo, em toda a história, não é? Mesmo que você imagine que o universo realmente tenha os 18 bilhões de anos 19, que se assume, não é? Ah, teve um matemático que já mostrou isso, não é? Em 1913 já se determinou isso, não é? Você conhece os macacos batendo na máquina de escrever? Ele falou, transforme todos os átomos desse universo em macacos e máquinas de escrever, e deixa eles datilografando lá por bilhões de anos. O que eles conseguem escrever? Não passam da primeira frase de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, não é? O que eles poderiam, no máximo, os recursos probabilísticos do universo conseguem gerar, no máximo, 500 bits. Isso aí já foi calculado matematicamente, não é? Isso precisa de muito mais informação do que isso para gerar essa proteína por acaso. O acaso, então, está descartado. Aí o pessoal fala, não, tem a seleção pré-biótica, a seleção natural pré-biótica. Isso é uma contradição de termos, absurda, não é? Nós estamos tentando formar uma proteína funcional. Enquanto a proteína funcional não se forma, não há função. Então, não há como a seleção natural agir, não é? Então, não deu, não é? Ah, mas espera aí. Então, não foi uma proteína. Talvez tenha sido um DNA, ou melhor ainda, um pequeno DNA, um RNA. Aí surge a ideia do mundo do RNA. Mas será que essa hipótese é viável do ponto de vista químico? Nós, como químicos, que quantificamos e qualificamos a vida, será que quando a gente olha esse esquema, que é colocado dessa forma aqui, do ponto de vista molecular, será que isso faz sentido? Olha, quando a gente troca proteínas por RNA ou DNA, na realidade, o que a gente faz? A gente multiplica o nosso problema por três. Eleva ao cubo. Porque proteínas são formadas por uma única classe de substâncias químicas, aminoácidos. Então, a gente teria que formar aminoácidos. Para formar RNA e DNA, por que o nosso problema é elevado ao cubo? Porque agora nós temos que ter açúcares, bases nitrogenadas e grupos fosfato, todos ao mesmo tempo, disponíveis em concentrações adequadas. Então, aqueles problemas que nós levantamos para as proteínas estão todos aqui elevados ao cubo. E o pior ainda é que a gente sabe, como químicos, que as condições de sínteses de bases nitrogenadas são incompatíveis com as condições de sínteses de açúcar. Se você tem um meio com alta concentração de nitrogênio, você inibe a formação de açúcares. Se você tem um meio que facilita a formação de açúcares, você inibe a formação de compostos nitrogenados. Então, há uma incompatibilidade química no meio reacional para que, numa mesma sopa, você pudesse formar, ao mesmo tempo, em concentrações, em disponibilidade, açúcares e bases nitrogenadas. Bom, então, como que os químicos que advogam o mundo do RNA escapam desse problema, da origem do modelo, da disponibilidade dos blocos fundamentais? Eles fazem de uma forma muito simples. Você pode ler os papers que saem na Nature e na Science, como evidências do mundo do DNA, e você vai verificar o quê? Que eles iniciam os experimentos com longos RNA, cuidadosamente sintetizados em ambientes protegidos por químicos inteligentes, e selecionam sequências autocatalíticas. Por quê? A maioria das sequências são inócuas. O problema da informação aqui, o dilema da informação que acompanha toda a tentativa de formar a vida por um processo não guiado. Então, o que eles assumem? Dois milagres, não é? Dois milagres químicos para o processo iniciar. Então, o que acontece com o mundo do RNA? Ele tem problemas em todas as suas etapas. A síntese que tem sido feita é uma síntese guiada. A seleção de sequências autocatalíticas é feita por mentes inteligentes. E é engraçado que o mundo do DNA, ele não se livra dos problemas do mundo proteico, não. Porque se você olhar com calma nesse esquema aqui, você vê aqui que está sendo sintetizada uma proteína, não está? E o que acontece com essa proteína? Ela tem que ser uma proteína funcional. Não pode ser uma proteína qualquer. Daquelas combinações de 20 elevado a 150, o mundo do RNA, com todos os seus problemas, ainda teria que sintetizar uma proteína funcional. Então, você carrega para o mundo do RNA os mesmos problemas que você tinha no mundo das proteínas. Então, o que acontece no mundo do RNA? É uma cascata de milagres químicos. E, inclusive, o mundo do RNA tem sido chamado do pesadelo dos químicos pré-bióticos. Bom, gente, será que a gente pode fazer mais uma concessão? Vamos aliviar um pouco o problema? Mas será que, pelo menos, os bebês da vida, a gente pode encontrar uma viabilidade? Menos, por favor. Então, vamos lá. Os bebês da vida, será que os blocos fundamentais poderiam ter se formado por um processo não guiado? Será que isso é viável, é racional, é plausível? A gente pode dormir tranquilo, se a gente falar que, pelo menos, os blocos fundamentais foram sintetizados, falam, opa, aí a gente tem um ponto, não é? O Parim não propôs, Stanley Miller provou que eles podem ser formados. A gente teve um desafio no Instituto de Química da Unicamp, desafio da Química 2008. Se você entrar no Google, você vai encontrar. E o desafio dizia o seguinte, O Parim propôs e Stanley Miller provou que os blocos fundamentais da vida são viáveis, foram sintetizados. Faça uma avaliação e conclua isso. Então, o Oparim não fez isso, gente? O Stanley Miller não provou que nas condições pré-bióticas, na atmosfera, nós tínhamos alguns gases, teve uma explosão ali, e não se formaram os blocos fundamentais da vida. Nós não encontramos isso nos nossos livros de Química, Biologia. A gente não conta isso para os nossos alunos em sala de aula, acredito que tem muitos professores aqui, que os blocos fundamentais da vida, já temos provas e evidências. Mas será que isso é verdade? Gente, os químicos pré-bióticos sabem, a gente sabe disso também. Os experimentos de Stanley Miller têm mil e um problemas. Quais são? Eu coloquei alguns aqui. Velocidade da hidrólise dos bebês é maior do que a polimerização, bem maior. Stanley Miller usou a atmosfera provavelmente errada, ele colocou amônia e metano, tinha nitrogênio e CO2. Provavelmente tinha O2 também. Então, o problema do O2, que é um dilema do tipo, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Por quê? Se tinha O2, destruiria a vida. Se não tinha O2, não tinha ozônio, a radiação seria intensa demais, destruiria a vida. Bom, provavelmente tinha O2, porque nós temos rochas mais velhas que o Luca com O2. O que o Stanley Miller fez? Como uma mente inteligente, inteligente do jeito que ele era, ele colocou aqui um trap, a gente sabe disso. Ele retirava os aminoácidos à medida que eles iam sendo formados. Design inteligente no experimento de Stanley Miller. Síntese de ribose, açúcar de cinco membros, é extremamente difícil de se realizar nas condições de experimento dele. Amônia se decompõe com ultravioleta. A maioria dos produtos da sopa do Stanley Miller eram venenos para a vida. Venenos. O que ele provou é essencialmente o que ele procurou negar. que moléculas biologicamente relevantes somente através de uma ação inteligente. Mas esse não é o principal problema do experimento de Stanley Miller, não. O principal problema que a gente tem que responder como químico, enfrentar os nossos alunos de frente e provar isso para eles, dizer a verdade, do ponto de vista químico, molecular, é que será que os experimentos feitos em frascos de químicos têm alguma relevância com a síntese dos building blocks, dos bebês nas células? Será que há uma correlação? Será que a gente pode extrapolar o que a gente consegue nos nossos frascos para a vida? Ué, a vida tem mostrado que não. A vida não dá a menor bola para o que a gente faz nos nossos frascos. A vida não usa processos simples. Ela tem uma queda, uma fascinação por sínteses complexas. E a gente percebe aqui, acho que a síntese da adenina, uma das bases nitrogenadas, ela envolve 13 etapas dentro de uma célula. Não usa nenhum dos reagentes que nenhum químico prebiótico já tentou utilizar nos seus experimentos. Usam catalisadores, máquinas moleculares, robôs moleculares, tem enzimas, substâncias que são recicladas, intermediários instáveis. A vida não dá a menor bola para o que a gente faz nos nossos frascos. Michael Birri, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, não só falou sobre complexidade redutível e sobre o flagelo, não. Você já leu o livro. Se não leu ainda, eu recomendo que você leia como químico. Por quê? Porque ele fala o seguinte lá, olha, conclui, depois de um tratamento racional, equilibrado, do ponto de vista químico, que sínteses de bebês, os bebês da vida, por químicos em frascos de químicos, a partir de amônia e HCN, não fornece absolutamente informação alguma sobre como as rotas reais biosintéticas se desenvolveram nas células. As sínteses dos bebês da vida envolvem nas células um conjunto de robôs moleculares altamente sofisticados e especializados. E mais ainda, inúmeras etapas, diversos reagentes, intermediários instáveis, e não envolvem nem amônia e muito menos HCN. Bom, em resumo, o que o Michael Birri diz? Olha, os estudos de química prebiótica provaram que existem duas maneiras, duas, de se formar moléculas biologicamente relevantes. Uma é através de células e outra através de mentes inteligentes, químicos inteligentes. E essas duas formas, a ciência tem mostrado, não se comunicam. Olha, como é que os biólogos evolutivos têm, então, tentado racionalizar, como que essa biosíntese de várias etapas e catalisadores teria originado na vida? O Michael Birri resumiu dessa forma aqui, estou reproduzindo o que ele disse. Os biólogos evolutivos, quando tentam explicar a biosíntese dos bebês da vida, usam retro sínteses alfabéticas com letras mitológicas para explicar esse processo. O que eles falam? Olha, não começou do A e foi até o F. O F, que é o produto final, ele estava disponível na sopa prebiótica, mas foi se exaurindo. Quando a concentração baixou, o que aconteceu? Surgiu um catalisador, que eles escrevem como CAT, e o primeiro intermediário dessa rota retro sintética também passou a estar disponível. É o intermediário E. Bom, quando o E se exauriu, surgiu um outro catalisador, que eles chamam de CAT, e a disponibilidade do D, e assim vai, e o processo se repete. Só que eles nunca colocam ali o que seria o E, o que seria o CAT, do ponto de vista químico, molecular, como a gente deve fazer. Mas quando a gente abre as rotas retrosintéticas, do ponto de vista químico, molecular, quantificado e qualificado, o que a gente vê? O que é o CAT? São proteínas, são complexos proteicos, são robôs moleculares. O que é A, B, C, D e E? São moléculas que jamais foram sintetizadas em condições prebióticas. São intermediários instáveis, que não poderiam ficar esperando a rota se desenvolver. Ou a rota estava pronta desde o início, ou intermediários estáveis não teriam a menor chance de participar dela. Bom, a vida, a viabilidade da evolução química ao nível molecular. As moléculas falam e não mentem. Elas não nos dão as informações para que a gente possa avaliar a viabilidade dos processos. E qual seria, então, a viabilidade da evolução química? Será que é um número muito pequeno? É, a chance é muito pequena, mas, dado milhões e milhões de anos, o improvável se torna provável, inclusive inevitável, não é? O santo, o são-tempo. Será que essa viabilidade é muito pequena, mas o tempo... Não, gente, a gente viu, não é? É uma... A viabilidade desse processo é um zero vezes zero, vezes zero, vezes zero, vezes zero, por todos os fatores que eu apresentei aqui, não é? Em cada um dos processos, a gente deu zero para a viabilidade. Então, é um zero elevado a N. E o pior é que, à medida que o nosso conhecimento sobre os requisitos desse lucro aumenta, o N aumenta também, não é? Muito bem. Em 2009, saiu esse artigo na New Scientist, o editor, não sei se foi mandado embora, ou pelo menos tentaram, Darby was wrong, cutting down the tree of life. Como é que a árvore da vida foi cortada? De cima para baixo, nas folhas, dos galhos, do ponto de vista genético, não é? Mas eu quero dizer para vocês que a árvore da vida morreu, morreu pelos galhos, pelas folhas, mas morreu principalmente pela raiz, ela foi morta pela raiz, pela evolução química, do ponto de vista químico-molecular, pelo que nós conhecemos hoje, de fatos científicos, é zero vezes zero, vezes zero. Por que isso acontece? Porque a gente sabe hoje que a vida é quantizada, não é? Nós temos quanto na vida também. A gente não pode partir do zero. Você sabe, como químico, que existe uma energia vibracional do ponto zero para a vida também. Existe um limiar aqui, as moléculas inanimadas estão ali embaixo. Para a primeira forma de vida, o lucro é um salto quântico imenso, de informação química, de moléculas que precisam estar juntas, trabalhando sincronizadamente, rotas sintéticas, com N catalisadores, membranas celulares, e para você passar de uma forma de vida para outra, é um salto quântico também. Uma infusão imensa de informação, de vários compostos químicos. A gente sabe quantizar, sabe qualificar esses compostos hoje. A evolução química nos disseram uma vez que você vai pedalando e você chega lá, como se fosse subir um monte, mas a gente sabe que é um salto quântico, equivalente a você pular da Terra para a Lua. O que os químicos evolucionistas estão nos dizendo é que se você pegar a sua bicicleta e pedalar bastante, bastante tempo, você vai chegar lá, mas esqueceram de dizer que você tem que chegar na Lua. E como é que eles resolvem esse problema? Primeiro, colocam um monte de gente para pedalar. Toda a população da China, por exemplo. Aí falam assim, vou aumentar a probabilidade. Vem a teoria dos multi-universos, um monte de Lua e um monte de Terra. Mas isso não resolve o problema da probabilidade. Pedalando, ninguém chega na Lua. O Richard Dawkins escreveu esse livro, Climbing Mount Improbable. E ele contou nesse livro que chegar no Luca é subir um monte. Então, quem estava caminhando, apesar de cego, dado bastante tempo, eventualmente ele chegaria lá. Então, alguém tem que dizer para o Richard Dawkins que ele tem que escrever um novo livro. Climbing Moon Impossible. Porque o Luca não estava no topo do monte, ele estava na Lua. Eu gosto muito do Frank Crick, eu sou um fã dele. Não sei se você, como químico, deveria ser também. O trabalho que ele fez para decifrar a estrutura do DNA foi fantástico. Um químico com Q maiúsculo, alguém se admirar. Eu gosto muito dele também pela sua honestidade. Ele escreveu isso aqui. Um homem honesto, ele também era honesto, de posse de todo o conhecimento atual, pode somente declarar que a origem da vida, revolução química, aparenta hoje, escreveu isso já um certo tempo atrás, ser quase um milagre. E aquele foi Cortes. Quase um milagre. Hoje a gente sabe que é uma cascata de milagre, mas ele não quis ser duro demais. Tantas são as condições que teriam que ser satisfeitas para dar a partida. E o que ele fez? Reconhecendo a impossibilidade da evolução química, ele assumiu que a vida veio do espaço, os ETs. O que o George Wald, um bioquímico, disse? Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida, porque é isso que tem que acontecer na evolução química, é impossível. Ele reconhece que é impossível, não é? E é impossível mesmo, a gente viu, zero vezes zero, vezes zero, vezes zero. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, de geração espontânea. Então, tem uma única forma, gente, de você dizer que a evolução química aconteceu, pela fé, pela crença, na geração espontânea. Olha, a vida, gente, é como um ser vivo, é como alguém no espaço, não é? O meio é hostil, não é? Ele precisa ser encapsulado, protegido, ele tem que ter energia, ele tem que ter sustento, não é? Então, criar um ser vivo é como mandar alguém para o espaço. Isso requer tecnologia, requer mentes inteligentes, conscientes, planejando tudo, não é? Mas como que os químicos evolutivos querem que a gente acredite que o homem chegou no espaço? Primeiro mandamos ele num tambor, não é? Depois a aeronave aperfeiçoou um pouco e a gente chegou lá, não é? Não, gente, é um salto quântico. Ou você coloca tudo na aeronave, tudo que a vida necessita, toda a decoração da vida ou a vida é inviável. A teoria arruinada, Darwin disse isso uma vez, foi ele que disse, eu vou repetir, acho que ele estava muito certo quando ele falou isso, tem gente que acha que ele propôs uma prova impossível, mas não é. Ele disse, se eu pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo que não pudesse de maneira alguma ser formado através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria estaria totalmente arruinada. Bom, Darwin, a gente tem o Luca, a gente tem a célula, a gente tem os flagelos, o flagelo, a gente tem o DNA e como você mesmo admitiu, nas suas cartas, a gente tem o pavão, não é? Bom, conclusão. Eu gosto muito dessa frase, Charles McCombs disse uma vez, Evolution hopes you don't know chemistry. Espera que você não saiba a química, mas nós sabemos, não é? E por que eles esperam que a gente não saiba a química? Porque as moléculas falam e quando elas falam, elas não mentem, não é? E elas emitem ecos moleculares. E esses ecos moleculares, quando interpretados, essa caixa preta da vida, nos trazem uma mensagem muito clara, muito clara, não é? Mente inteligente, mente consciente, a única causa suficiente e necessária para a vida, não é? Mentes inteligentes, essa é a mensagem que as moléculas nos transmitem. Única causa conhecida, suficiente e necessária da vida, não é? Única causa capaz de criar sistemas com complexidade irredutível. A gente viu isso nesse simpósio. Única causa conhecida, suficiente e necessária, capaz de processar informação à periódica funcional. Ele está processando a informação aqui, não é? Única causa capaz de agir com antevidência, antevidência genial. Prever, não é? Antever o problema antes mesmo que ele ocorra e já providenciar a solução. Bom, e quem que está falando isso, não é? Será que é só o Marcos aqui que está dizendo que, concluindo isso, químico, mente inteligente, única causa conhecida, necessária e suficiente para a vida? Será que é só o Marcos que está escutando os ecos moleculares? Não, não é? Vocês viram nesse simpósio também que há ecos do presente e do passado transmitidos também por grandes cientistas que concordam com essa afirmação. Muito bem. Eu gostaria de terminar convidando vocês para o primeiro congresso brasileiro do design inteligente, 11 a 12 de dezembro de 2010. A gente tem alguns flyers aí com o Enésio, você pode pegar para levar. Vai ser no The Royal Palm Plaza, em Campinas. Um evento histórico. Venha conhecer os defensores e a teoria que está revolucionando o mundo. Muito obrigado. Agradecemos a brilhante comunicação do professor Marcos Ebelin. E agora a gente tem alguns minutos aí para algumas perguntas, professor. Então, a pessoa que tiver alguma pergunta vem aqui à frente, tem um microfone aqui sem fio, se apresenta e faz a pergunta de forma objetiva, para que tenhamos bastante oportunidade de outras pessoas também participarem. Então, a gente pode começar. Acho que tem uma pergunta ali, mas eu não consegui entender. É. Eu faço uma primeira pergunta, então, ao professor Marcos. Eu até fiz essa pergunta na parte da tarde para o jornalista Maurício. Se o design inteligente, ele seria uma forma de resgatar uma causa primeira no sentido aristotélico, no sentido dos pensadores do período medieval? Ah, sem dúvida. Resgatando a primeira causa. A gente já ouviu uma discussão sobre isso aqui na mesa redonda, não é? O universo e a vida são efeitos. Efeitos de uma sequência de causas e efeitos, não é? E essa sequência de causas e efeitos, se você vai regredindo, voltando para trás, voltando a fita, voltando a fita, você necessariamente, não é? Isso é um princípio de lógica, não é? Essa sequência não pode ser circular, senão nós teremos uma causa, que seria o seu próprio efeito, não é? E ela não pode ser infinita. A gente tem que chegar numa entidade, em alguma coisa que a gente chama de primeira causa, não é? E ninguém discute isso, na realidade. Os naturalistas têm a sua primeira causa, a matéria, forças naturais. E o design inteligente tem a sua primeira causa também, não é? Uma mente consciente e inteligente. Nós estamos resgatando essa primeira causa, não é? Ah, voltando com a primeira causa, que era praticamente uma unanimidade no início da ciência, não é? Os grandes fundadores da ciência moderna, eu citei na minha palestra aqui, da oficina, Boyle, pai da química, Thompson, pai da espectrometria de massas, eles entendiam, interpretavam, liam as evidências que eram transmitidas pelo universo e a vida e concluíam por uma primeira causa inteligente, consciente. Então, o design inteligente, ele resgata a discussão sobre a primeira causa, ele coloca uma causa como uma entidade consciente e inteligente, orquestrando o início do universo e da vida, não é? Orquestrando a todos os requisitos necessários para que a vida pudesse se processar de uma forma automatizada. Obrigado. Tem uma pergunta aqui? O nome dele é William, já sei. William Schuarell. Doutor Eberle, diante dessas evidências científicas todas, na sua opinião, por que os professores de biologia não abrem o verbo com os seus alunos acerca disso. Seria falta de conhecimento, seria medo, enfim, de ser confundido com um criacionista, seria, talvez, o seu preconceito, uma preferência pelo evolucionismo, o seu preconceito, sua cosmovisão, na frente do conhecimento científico, ou uma quarta possibilidade, isso tudo junto? É isso tudo junto. Eu ia responder para você. É isso tudo junto. Alguns têm uma posição definida, não há inteligência, não há propósito no universo, e encontram nas teorias naturalistas uma satisfação intelectual dessa posição. E vão ensinar, e como está escrito no livro, vão ensinar exatamente como está escrito. Outros leem os livros, entendem que aquilo não é correto, mas pelo pacto que a ciência fez pelo naturalismo, pela força que a academia tem hoje, de inibir a possibilidade de imaginarmos, ou arguirmos pelo design, pelo medo de que essa posição possa ser confundida com religião e a ciência laica, esse é o ponto. O manto protetor hoje é esse termo, a ciência laica, eles se calam. Alguns sabem que não está certo, mesmo assim ensinam. Então, professores que estão me ouvindo aqui, aqui no Mackenzie, na internet, não cheguem frente aos seus alunos e digam que Stanley Miller propôs a evolução química, que isso é uma teoria científica sólida. Não é. No mínimo, existem vários e vários e vários pontos cruciais, intransponíveis na evolução química, admitam isso, sejam humildes o suficiente, enfrentem a nomenclatura científica, sejam corajosos, o quanto for possível. Às vezes não é, eu sei, mas enfrentem a nomenclatura científica. O modelo de evolução foi cortado ao meio. Se há problemas na evolução, elas se mostram muito mais intensas na evolução química. E a evolução química mata a evolução bioquímica pela raiz, biológica pela raiz. Há uma enormidade de problemas e cada vez mais que a gente estuda, esses problemas se adicionam, adicionam. Então, sejam humildes, sejam sinceros, enfrentem o pacto e, no mínimo, digam que essa é uma proposta que, pelo menos, está ainda em avaliação. Porque o que acontece hoje? É dito que é uma verdade, não é? É provado. Ele acertou em tudo, não é? Se fosse dar o prêmio Nobel, daria a ele, não é? É assim que se passa a história. A gente tem problemas de entender a evolução porque o nosso cérebro não evoluiu ainda o suficiente. A intuição humana não é mais válida, não é? Talvez eu esteja aqui equivocado porque a minha intuição química esteja equivocada porque o meu cérebro não evoluiu o suficiente. Sejam honestos, enfrentem a nomenclatura científica. Mande uma carta para o ministro da Educação. Eu espero que alguém transmita essa mensagem para o ministro da Educação. Temos que reavaliar os nossos livros didáticos, ministro. A gente tem que ser sincero, tem que contar a verdade para os nossos alunos. A gente não pode mais colocar os experimentos de Stanley Miller, os experimentos de química prebiótica, usando HCN. o mundo do RNA como prova da evolução química. Temos que avaliar os nossos livros didáticos. mais alguma questão? Não se nibam não, gente. Eu estou aqui para responder. Obrigado por sua palestra. Eu sou professor de filosofia antiga. Então, esse problema de encontrar um primeiro motor, é antigo, de Aristóteles coloca isso. Mas o problema é o seguinte, né? Qual é a probabilidade de essa inteligência, que por lo que você mostra, é óbvio que tem que existir, né? Que tenha também sido feita sem inteligência. Como se formou essa inteligência previa? Como se formou? Porque poderíamos repetir esta palestra, o requisito para que se forme uma inteligência. E essa inteligência, o requisito para que se forme... Então, estaríamos cada vez yendo para trás, em uma corrente infinita. Ou seja, teríamos que chegar a aquele primeiro motor que teríamos que aceitar, que se formou de alguma maneira que a ciência não pode explicar. Então, aí, sua ciência pararia. Teríamos que chegar a um ponto que praticamente seria impossível explicar. Eu não guardei seu nome, professor. Professor Jorge. Olha, essa é uma pergunta clássica, uma restrição clássica à teoria do design inteligente. Se eu entendi bem, Jorge, você me perguntou quem é que desenhou o designer? E de onde surgiu a inteligência dele? Essa é uma pergunta que a gente não pode fazer. Em primeiro lugar, quem é que desenhou o designer? Porque o designer é a primeira causa, gente. E aí, se você pergunta quem desenhou o designer, você joga o designer como sendo a segunda causa. Então, é uma pergunta ilógica. Pergunte a pergunta certa. Nunca pergunte quem desenhou o designer, porque você vai passar vergonha. Você não pode perguntar. É ilógico. O primeiro, a primeira causa é o designer. A gente está dizendo que o designer é a primeira causa. Você pergunta quem desenhou o designer, ele passa a ser a segunda. A gente não está propondo a segunda causa. Agora, é lógico, não há lanche grátis. Lembra que eu falei aqui? A inteligência, a energia, tudo desse universo, estavam concentrados no início. O produto nunca pode ser maior do que os reagentes. A gente sabe isso em química. Não dá para pôr um grama mais um grama e dá três. Não se cria. Então, a inteligência toda desse universo, toda a energia, estavam, tem que estar acumulado e emanar dessa primeira causa. Ou seja, ou uma mente inteligente ou as forças naturais. Por isso que a gente não pergunta para o naturalista, poderia perguntar, mas a gente não pergunta. Quem é que calibrou as leis das forças naturais? De onde elas surgiram? A matéria tem um problema sério, não é eterna. Essa primeira causa teria que ser eterna. Controle sobre o tempo, teria que ter toda a inteligência e toda a energia acumulada nela. Então, a gente não faz essas perguntas para o naturalista, porque a gente não quer passar vergonha. As forças naturais são a primeira causa do naturalismo. E a gente vai ficar com essa primeira causa, porque a primeira causa teria que ter. Por um que é uma questão de lógica, em princípio, a capacidade de gerar o universo e a vida. Boa noite, meu nome é Paulo, sou aluno da Química. Minha dúvida é a seguinte. Vamos supor que uma mãe, após os nove meses de gestação, desculpa, após os nove meses de gestação, ela concebe um neném nato morto e a causa é um gene deletério. Como o design inteligente justifica a existência desse tipo de mecanismo biológico que impede a formação da vida? Porque, pelo que eu entendi, isso supõe-se uma perfeição e supõe-se uma intenção. Eu gostaria de saber como o design inteligente explica um gene deletério. Claro, Paulo. Obrigado. Eu adoraria responder essa sua pergunta do ponto de vista filosófico e teológico. Adoraria, mas eu não vou fazer isso. Eu já fiz ontem, o Enéspio me puxou a orelha. Por que eu adoraria fazer isso do ponto de vista teológico e filosófico? Porque eu reconheço na ciência as suas limitações. Viu, Paulo? A ciência não tem a resposta para tudo. Alguns iluminados, uma vez disseram isso. Você conhece alguns deles, que nós vamos responder tudo, tudo. Desde o amor ao ódio, à piedade, a nossa incapacidade de entender conceitos não intuitivos, mas isso não é verdade. A ciência tem limites, viu, Paulo? E eu, como cientista, falo como cientista, vou deixar a minha parte filosófica e teológica de lado. Eu aprendi, dentro da teoria do design inteligente, a apreciar a teologia, a apreciar a filosofia. Eu tenho estudado muito mais filosofia e teologia do que ciência ultimamente. Aprendi a dar valor à teologia, à filosofia. A minha pesquisa hoje, com o que eu aprendi de filosofia e teologia, tem se aperfeiçoado ainda mais. Mas eu não vou poder usar a teologia e a filosofia. Eu vou usar a ciência. E como cientista, dentro da teoria do design inteligente, Paulo, a gente tem... É uma teoria minimalista, é uma pena, não é? Mas é restrita pela ciência, que procura responder apenas o seguinte. Uma mente inteligente ou as forças naturais são a primeira causa. Fomos criados por um ser consciente ou é um acidente, fruto das forças naturais, uma predestinação. Estava escrito nas estrelas. Essa é a única resposta. Então, a gente não vai entrar nesse ponto. A gente não vai discutir a intenção do designer. Se ele criou a máquina e foi lá e botou um defeito. Vai falar, vou criar a máquina, mas ela não vai ser perfeita. Vou pôr um defeito lá, porque o sujeito que vai operar vai ter que viver com aquele defeito lá. Vai ter que entender que aquele defeito existe. A gente não vai discutir esses pontos. Por quê? É ontologia, não é, Enésio? A gente sai da ciência. A gente vai discutir filosofia e teologia, intenções, propósitos. São discussões que a gente tem que reconhecer que a ciência não tem capacidade de fazer, não tem ferramentas para fazer. E a gente precisa remeter para a filosofia e para a teologia. E dentro da filosofia e da teologia, nós temos muitas ferramentas. É uma ciência riquíssima, não é? A gente tem que dar valor aos filósofos e aos teólogos. Quando a gente vai discutir alguma coisa, não é só cientista que a gente tem que chamar, não. Tem que chamar teólogo, tem que chamar filósofo, porque é com a teologia e a filosofia e a ciência juntas que nós entendemos bem esse universo, entendemos bem a vida. E a gente vai poder discutir essas questões aí, viu, Paulo? Infelizmente, eu não posso agora. Me chamo Sandro, sou bacharel em teologia e quarto semestre em pedagogia, aqui no Mackenzie. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a acusação que existe de que o design inteligente é apenas o criacionismo em nova embalagem. E, afinal, qual a diferença entre design inteligente e criacionismo e quais as virtudes e desvantagens deste criacionismo? Esqueci seu nome. Ô, Sandro, você não assistiu a palestra do Enésio, não, né? Não. Bom, eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque eu conheço bem o criacionismo. Bom, o criacionismo, ele... O criacionismo bíblico, senão o William vai ficar bravo comigo, né, William? Eu vou falar sobre o criacionismo bíblico, viu? Esqueci seu nome. Sandro. O que é que ele parte? Ele parte de pressupostos, não é? Teológicos e filosóficos. Ele parte de conceitos bíblicos, não é? Ele não só diz que foi um designer, mas ele dá nome, dá endereço. Ele diz que não foi um só, não é? Trino, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? Ele diz como, ele diz quais foram os propósitos do designer, por que ele fez, para quê, não é? O criacionismo bíblico trata de seres imateriais, não é? Como que a ciência pode ter acesso a isso? Fala de anjos e demônios, não é? Que Satanás caiu do céu, dois terços dos anjos o acompanharam, não é? Como que a gente pode inferir isso através da ciência? Então, o criacionismo é um modelo muito, muitas vezes, mais completo e amplo do que a teoria do design inteligente. Não há como fazer uma analogia entre as duas, não é? O criacionismo diz, fala sobre a nossa relação com esse designer, como é que tem que ser, não é? Aponta para o futuro, para onde a gente vai, não é? As duas possibilidades, não é? Dá a história completa do universo, do início ao fim, não é? Com pressupostos, pressupostos filosóficos e teológicos. A ciência não trabalha com pressupostos, não é? Não deveria. Infelizmente, a gente tem um pressuposto materialista, que somente forças, matéria, que valem ciência, não é? Mas a ciência não trabalha com pressupostos. Por isso que não há como fazer uma relação entre a teoria do design inteligente e o criacionismo. A teoria do design inteligente é formada por cientistas, restritos pelos limites da ciência, que pegam agora, sem pressuposto algum, não é? Que o modelo científico que é colocado em contraposição ao criacionismo tem um pressuposto naturalista, mas nós não temos. E o que a gente faz? Que conclusão que nós vamos ter a partir desses dados? A gente conclui que foi uma mente inteligente. Bate com o modelo criacionista? Bate. Mas é uma concordância indireta. É uma decorrência indireta da teoria. Então, não há como você tentar fazer essa correlação. Mas por que ela é feita, hein, Sandro? Por que ela é feita? Porque eu falei que é uma guerra, não é? Que revoluções não se vencem sem derramamento de sangue. Derramamento de sangue, gente, eu quis dizer assim, embate, não é? É caloroso, é discussões, não é? Estratégias. E a estratégia é muito nítida do outro lado. Eles querem nos colar ao criacionismo. Porque hoje, infelizmente, religião é sinônimo de ignorância, não é? Na grande mídia e na massa, se você for perguntar, religião é ignorância. Você fala assim, olha, o religioso, Nossa, aquele cara é um pastor, mas, cara, tem até doutorado. Não é assim que a gente pensa? Apesar de pastor, ele tem até doutorado. Porque religião é sinônimo de ignorância, infelizmente. E aí esse ópio das massas é usado contra a teoria do design inteligente. Fala, vamos grudar a teoria no criacionismo, na religião. É uma estratégia, viu, Sandro? Só que ela não se fundamenta em argumentos racionais. É uma estratégia de combate, válida. A guerra. E só que ela... Teoria do design inteligente é uma teoria científica. Que nasceu de cientistas, que usa argumentação científica, a gente viu durante o simpósio todo, e que chega à conclusão que foi uma mente inteligente, é uma causa necessária, suficiente e conhecida, concorda com o criacionismo bíblico? Nesse ponto, sim. Mas é uma conclusão indireta e que não fez parte dos pressupostos da teoria. Marcos, parabéns pela apresentação. Obrigado, Maurício. Mas deixa de fazer, por favor, me permita fazer duas questões. A primeira é a seguinte. Partindo do pressuposto de que todos os passos de seu raciocínio estão corretos, a que conclusão nós poderíamos chegar? A de que houve uma instância de interferência nesse processo que os evolucionistas chamam de evolução. Agora, até que ponto? Essa é a primeira pergunta. Não existem antropomorfizações. Antropomorfizações. Que termo difícil, hein, Maurício? Antropomorfizações. O problema é que eu ando disléxico ultimamente. Ao chamar essa intervenção de uma mente inteligente. Essa é uma questão. E a segunda questão é a seguinte. A partir do momento em que não encontramos nenhuma outra explicação a não ser essa de caráter ontológico. Ou seja, existe uma causa final. E ontológica e, portanto, extra-científica. Estamos no plano da ontologia. Estamos no plano da ontologia. Estamos saindo completamente do discurso de natureza científica e estamos caindo no plano da ontologia. Discordo. Certo. Então, e nesse ponto, por que não poderíamos também ter a seguinte possibilidade? Não temos explicação até o momento. Isso não quer dizer que um dia tenhamos. Mas podemos dizer não temos explicação. É um detalhe importante. Esse tipo de questão não pode ser interpretado da forma. Olha, vamos apelar para essa questão porque não podemos contar com a possibilidade de existir Deus. Não, não podemos fazer isso também. Não podemos postular. Deus não existe, portanto, não deveria ter nada interferindo. Mas por que não podemos simplesmente dizer? Não temos explicação. Porque a partir do momento em que definimos que existe uma potência exterior, tem uma implicação muito importante do ponto de vista científico. é que o que quer que venha a acontecer pela frente, isso não vai poder ser falseado, porque tudo pode ser explicado a partir, por essa... Não, não. E pode ser preliminar. Obrigado. Absolutamente não, Maurício. Discordo. Amigos discordam, não é? Gostaria de ser seu amigo. Maurício, olha, não é científico? Absolutamente científica a conclusão. Nós estamos dentro das ciências históricas e as ciências históricas estão procurando causas, causas necessárias, suficientes e conhecidas. Eu acho que esse simpósio deu N exemplos, não é? E argumentos que mostram que concluir que uma mente consciente é a única causa necessária, suficiente e conhecida para a vida é uma conclusão que emana dos dados científicos. Não é ontológico, é científico. Sem nenhum juízo de valor. É exatamente o que a teoria do design inteligente fala. Foi uma mente inteligente. Quem é essa mente? Eu a conheço. Fora da ciência. Na ciência, não. Quais foram os propósitos? A gente não tem a menor condição na ciência de... A ontologia, ela é o passo seguinte. Mas a causa necessária, suficiente para a vida, nós conhecemos. Por que não vamos dizer, então? Por que a gente vai alegar a ignorância quando a gente tem conhecimento? É, fazer como o Nésio mostrou lá com o... Como é que é, Nésio? Esqueci lá. Isso. Será que eu posso permanecer na ignorância? Isso é um direito? Não. Não tenho... Como cientista e educador, eu não tenho... Eu acho que foi isso que você quis me dizer, que eu tenho o direito de permanecer na ignorância. Não, não tenho. Se a ciência me dá uma causa e eu não gosto dela, gosto e preferência não são argumentos científicos. E o Maurício? Se a gente não gosta, é problema nosso. Mas a gente tem que admitir que a causa existe, a explicação existe. E permanecer na ignorância não é um direito de cientista e educador. A gente tem que admitir mesmo... Olha, eu sou defensor de uma mente inteligente, mas se me provarem que nós somos frutos de forças naturais, que a evolução química é viável, eu vou, mesmo não gostando, mesmo que preferindo me manter na ignorância, eu vou chegar perante os meus alunos e vou dizer, evoluímos quimicamente. Só que eu não posso fazer isso. Jamais faria isso. Porque seria um assalto à minha racionalidade química. Tudo que eu conheço de química me diz que isso é inviável. E eu espero ter mostrado exemplos para vocês, para vocês concluírem a meu favor ou contra. Mas a gente não pode, como educador e cientista, nos darmos esse direito de permanecermos na ignorância. A gente conhece. Ontologia, não, é ciência. E se for um design, a gente não tem mais o que fazer? Não. A gente refinou a nossa questão, gente. Eu falei ontem da alquimia, não falei? É basicamente isso que a gente está vivendo. É um momento parecido, guardado as devidas proporções. Eu não quero comparar a teoria da evolução com a alquimia, mas a analogia é muito boa, não é? É muito boa. Estávamos lá, como químicos, tentando sintetizar ouro, não é? De ferro, de metais. E tudo parecia que estava dando certo. Vários modelos, gente fazendo. Quantos químicos trabalhando e tudo mais, não é? Tentando sintetizar ouro. Agora, alguém chegou e falou assim, não vai dar, não tem jeito, é inviável. Aí eu falei, ah, não, vai restringir a minha pesquisa. Os alquimistas vão perder o emprego. É uma razão para a gente manter isso? De jeito nenhum, não é? A teoria caiu. Se provou que era inviável. A questão foi refinada. Eu não vou ficar procurando sintetizar ouro, não é? Eu vou procurar utilidades para o ferro, utilidades para o ouro. Vou ter outras perguntas muito mais refinadas com o aumento do nosso conhecimento. Vamos à última pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Danilo Neves. Eu acho que esse silêncio não foi ao acaso, pelo exposto. Matematicamente é difícil, quimicamente também. É bom lembrar que eu fiquei com só uma pergunta. Mas antes eu queria citar pelo menos o Richard Dawkins, que o Ben Stein, ao ter entrevistado ele, ele se surpreendeu com a confissão dele de que é possível um designer. O problema do Dawkins é com o designer cristão. E isso ele declarou no documentário. Então, se o maior expoente, mais claro e lógico possível, já admite isso, é importante falar. E a minha pergunta é até mais a nível de curiosidade, porque o senhor citou o segundo livro do Michael Birri. Eu ainda não sabia que ele tinha sido publicado, foi novidade, e eu queria saber o que ele acrescentou a mais, qual foi a ênfase desse livro, e, se possível ainda, para fechar, quais são as expectativas para esse primeiro evento histórico? Creio que vocês verão outros. E como é que está o movimento do design no Reino Unido, nesses lugares? Olha, esqueci seu nome para variar. Danilo Neves. Danilo, eu disse na oficina que a teoria veio para ficar. Por que ela veio para ficar? Porque ela tem corrido o mundo. A gente percebe isso pelos e-mails que a gente recebe, pelas informações que a gente vê. A teoria não é um movimento de fundamentalistas americanos, não. Ela está na Europa, está no Brasil, está no Japão, na Ásia, em todos os lugares desse mundo. E por que isso? Porque a força dos dados, ninguém consegue segurar. Os dados falam, as moléculas falam, e elas não mentem. Moléculas não são subjetivas. Então, você não pode dizer, ah, é a subjetividade das moléculas, não é? Não tem como, não é? E você citou o Dawkins, eu não sabia que ele tinha falado isso, deve ter sido nos seus raros momentos de honestidade, não é? E homens honestos, gente, homens honestos, como o Francis Crick, avaliam assim mesmo, viu, Danilo? É impossível. E o que o Francis Crick fez? Ele também apelou para um designer. Não sei se você percebeu, mas ele apelou. Só que não um designer cristão, porque ele não gostava do designer cristão, não é? Então, ele pôs o gosto, e gosto, mas gosto não é argumento científico, não é? Mas, infelizmente, ele se transforma. Ele, por não gostar do designer cristão, ele preferiu fazer o quê? Preferiu os ETs. Mandou o problema dele para o espaço. Na realidade, o que o Francis Crick fez, gente? Ele tapou um buraco cavando outro, não é? Lançou o problema da criação da vida para o espaço. Invocou os ETs. Então, o problema é esse. Homens honestos reconhecem a inviabilidade da evolução química, só estou falando da evolução química. E, ao reconhecer, vai ter que optar, eles têm que optar por uma possibilidade, não é? E aí, quando ele vê as possibilidades dos designers, ou ele vê o que? O designer cristão, ele vê os ETs, outras, não gosta, e o que faz? Ele volta para o modelo evolutivo, não vou defendê-lo, não é? Então, a resistência de muitos a defender o designer é uma questão de gosto e não de racionalidade.